Coisa 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 Rápido 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 Viazo 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 Vender 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 Coa 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 Amarelo 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 Areia. Porquê? 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 Precisar. 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 Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Coisa. Coisa. Rápido. Rápido. Viado. Viado. Vender. 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 Qual? Qual? Amarelo. Amarelo. Areia. Areia. Porquê? Porquê? Precisar. Precisar. Fazer compras. Fazer compras. Círculo. 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 Carne. 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 Conduzir. 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 Vem. 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 Batata. 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 Prazer. 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 Casa. 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 Você. 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 Supermercado. 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 Cama. 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 Círculo Círculo Carne Carne Conduzir Conduzir Vem Vem Batata Batata Prazer Prazer Casa Casa Você Você Supermercado Supermercado Cama Cama Falar 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 Hora 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 Conforme 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 Lembrar 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 Carimbo 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 Dia 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 Tarde Tard 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 Toc 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 Ocupado 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 Toalho 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 Joelho Falar Falar Hora Hora Com fome Com fome Lembrar Lembrar Carimbo Carimbo Dia Dia Tarde Tarde Toque Toque Ocupado Ocupado Joelho Joelho Pergar 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 Perto 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 Dormir 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 Encontro 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 Luva 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 Vidro 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 Leste 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 Banco 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 Excitares Mentira 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 Pergar Pergar Perto Perto Dormir Dormir Encontro Encontro Luva Luva Vidro Vidro Leste Leste Banco Banco Excitares Excitares Mentira Mentira Sul 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 Luta 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 Mão 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 Comer 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 Tetsu Leites 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 Waneca 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 Assim. Mãe. 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 Sul. Sul. Luta. Luta. Mão. Mão. Comer. Comer. Teto. Teto. Leite. Leite. Boneca. Boneca. Sempre. Sempre. Assim. Assim. Mãe. Mãe. Pate. 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 Portão. 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 Abaixo. 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 Hoje. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Creme. 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 Calendário. 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 Vermelho. 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 Velho. Velho. velho velho caso 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 par par portão portão abaixo abaixo hoje hoje o suficiente o suficiente creme creme calendário calendário vermelho 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 velho velho caso 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 excelente 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 Terra Terra Semana 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 Bicicleta 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 Visita 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 Classe 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 Rosa 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 Tambor 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 Dense 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 Aguarde 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 Excelente 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 Terra Terra Semana 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 Bicicleta 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 Visita 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 Classe Rosa Rosa Tambor Tambor Deve Deve Agua Aguarde Preto 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 Aprender 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 Cortina 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 Seguro 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 Juntos 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 Manhã 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 Du 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 Patim 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 Longo 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 Tempestade 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 Cortina. Cortina. Seguro. Seguro. Juntos. Juntos. Manhã. Manhã. Duo. Duo. Patim. Patim. Longo. Longo. Tempestade. Tempestade. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Fiume. 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 Cabeça. 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 Fique. 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 Tigela. 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 crescer 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 doente 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 responda 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 chão 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 ganhar 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 jardins lógico jardins lógico filme filme cabeça cabeça fic 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 tigela 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 crescer 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 doente 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 responda 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 chão chão ganhar 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 peça 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 chuva 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 milhão 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 ódium 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 nariz 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 madeira 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 dente 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 pescoço 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 D D D D Peça Peça Chuva Chuva Milhão Milhão Ódio Ódio Nariz Nariz Madeira Madeira Dente Dente Pescoço Pescoço Por aí Por aí D D Lua 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 Pato 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 Grande 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 Selva 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 Ovelha 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 Nós 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 Cruz 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 Pauzinho 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 Diversão 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 Ouro 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 Lua Lua Pato Pato Grande Grande Selva Selva Ovelha Ovelha Nós Nós Cruz Cruz Tózinho Tózinho Diversão Diversão Ouro 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 Gato Ouro 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 Tomate Tomate Gato 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 Solitar 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 Escalar 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 Preta Prata 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 Pauza 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 Pausa Festa 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 Braço 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 Pensar 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 Plantar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Bastão 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 Topo 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 Vejo 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 Prata 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 Pausa Pausa Festa Festa Braço 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 Pensar 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 Plantar Plantar Em linha Em linha Em linha Rita Em linha Bastão 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 Topo 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 Vejo Largo Vejo Largo 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 Cabelo 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 Cheiro 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 Par 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 Grenz 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 Il 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 Grupo 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 Gordura 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 Cantars 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 Usar 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 Largo 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 Cabelo 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 Cheiro 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 Par 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 Greve 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 Il 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 Grupo 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 Usar PIN 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 ANTES 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 CRIANÇA 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 PUGAÇO 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 AULAVO 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 SERVIÇO 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 Relógio Castanho 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 Quente 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 Cobertura 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 PIN PIN ANTES ANTES CRIANÇA CRIANÇA POGAR POGAR AO LADO AO LADO SERVIÇO SERVIÇO RELÓGIO RELÓGIO CASTANHO 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 QUENTE CASTANHO COBERTURA 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 NOITE 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 Fora 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 Perna 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 Tienis 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 Amanhã 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 Mosca 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 Mesã 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 Segue 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 Mundo 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 Cava 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 Noite Noite Fora 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 Perna 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 Tienis 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 Amanhã 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 Mosca 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 Meçã 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 Segue 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 Mundo 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 Cava 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 Conhecer 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 Venha 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 Acampamento 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 PRÓXIMO 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 PREDERS 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 FOTEBOL 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 PLANO 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 CONSERTAR 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 Cuidado Bebê 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 Conhecer Conhecer Venha Venha Acampamento Acampamento Próximo Perder-se Perder-se Futebol Futebol Plano Plano Consertar Consertar Cuidado Cuidado Bebê Bebê Cuidado 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 Leão Fruta 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 Teste 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 Cinzento 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 Aluna 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 Casaco 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 Comida 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 Robô 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 Experimentares 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 Quer Quer Leão Leão Fruta Fruta Teste Teste Cinzento Cinzento Aluna Aluna Casaco Casaco Comida Comida Robô Robô Experimentares 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça feliz 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 espaço 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 tiro 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 cão 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 preencher 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 Cansado 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 Urama 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 Punt 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 Urso 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 Fumaça Fumaça Feliz Feliz Espaço Espaço Tiro Tiro Cão 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 Preencher Preencher Cansado Cansado Grama 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 Ponto Ponto Urso Urso Registro 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 Temporada 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 Olvum 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 pista dirigir pera estrela 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 jogos jogue-os 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 primavera 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 registro registro temporada temporada ouro ouro lá lá pista Pista Dirigir Pera Pera Estrela Jogos Jogos Primavera Primavera Manter 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 Tempo 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 Navio Navio Café 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 Restaurante 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro. Estude. 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 Palavra. 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 Livro. 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 Molhado. 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 Manter. Manter. Tempo. Tempo. Navio. Navio. Café. Café. Restaurante. Restaurante. Para dentro. Para dentro. Para dentro. Estude. Estude. Palavra. Palavra. Livro. Livro. Melhado. Melhado. Depois de. Depois de. Depois de. Depois de Folha 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 Linha 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 Empurrado 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 Família 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 Mulher 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 Só 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 Perigoso 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 Grosso 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 Depois de Depois de Faber F тр천 Abrimento Oremos Doiti Grosso Família Mulher Mulher Só Só Perigoso Perigoso Cadeira Cadeira Grosso Grosso Lançar 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 Grão 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 Buraco 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 Alta 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 Rádio 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 Popt 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 Puninto Concede Norte Concede 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 Caneda Caneta 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 Cãe 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 Centro 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 Lançar Lançar Verão Verão Buraco Buraco Alta Alta Rádio Rádio Popt Popt Concede Concede Caneta Caneta Cãe 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 Centro Centro Calça 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 Morrer 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 Baixa 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 Violino 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 Bem-vinda 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 Norte 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 Motor 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 Queluroso 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 Biblioteca 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 Repetir 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 Calça Calça Morrer Morrer Baixa Baixa Violino Violino Bem-vinda Bem-vinda Norte Norte Motor Motor Caloroso Caloroso Biblioteca Biblioteca Repetir Repetir Banco 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 Boca 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 Dominária Dominária Mandar 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 Doce Dos Almoço 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 Conjunto 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 Banulho 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 Saia 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 Cor 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 Banco Banco Boca Boca Dominária 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 Mandar Mandar Doce Doce Almoço Almoço Conjunto Conjunto Banulho Banulho Saia 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 Cor 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 Filho 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 Amiga 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 Fresco 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 Templo Tempel Templo 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 Tempel Vaca 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 Bravo 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 Frequentemente 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 Dizer 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 Jovem 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 Mesa 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 Filho Filho Amiga Amiga Fresco Fresco Templo 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 Vaca 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 Bravo Bravo Stripo Frequentemente 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 Verific cut noting ��� Jovem 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 Limited Mesa Legal 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 Ela 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 Retorna 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 Endereço 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 Mangueira 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 Cedo 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 Pão 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 Difícil 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 Câmara 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 Verde 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 Legal Legal Ela Ela Retorna Retorna Endereço Endereço Mangueira Mangueira Cedo Cedo Pão Pão Difícil 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 Câmara Câmara Verde Verde Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Seco 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 Nota 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 Morango 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 Lindo 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 Rio 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 Bola 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 Trazer 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 Chantar 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 Meia 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 Mercado Mercado Seco Seco Nota Morango Morango Lindo Lindo Rio Rio Bola Bola Trazer Trazer Chantar Chantar Meia 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 Esquerda 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 I I I I I I Acertar 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 Debaixo 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 Esvaziar 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 Pronto? Vela 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 Aniversário 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 Queijo 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 Colher 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 Esquerda Esquerda E E Acertar Acertar Debaixo Debaixo Esvaziar 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 Pronto? Pronto? Vela Vela Aniversário Aniversário Queijo Queijo Colher Colher Fita 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 Volta 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 Batida 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 Escritório 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 Forma 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 Triste 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 Devo 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 Apagador 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Gritar 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 Fita Fita Volta Volta Batida Batida Escritório Escritório Forma Forma Triste Triste Devo Devo Apagador Apagador Período de férias 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 Macaco Macaco Sino 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 Irmão 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 Corre 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 Dicionário 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 Polícia 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 Acontecer 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 Descansar 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 Exposição 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 Caixa 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 Macaco Macaco Sino Sino Irmão 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 Corre Corre Dicionário 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 Polícia 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 Acontecer 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 Descansar 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 Olhe Corre 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 Porquê? Pedra 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 Menina 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 Música 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 Profundo 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 Lápis 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 Pôr 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 Golpe 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 Conversa 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 por que por que pedra pedra menina menina música música profundo profundo lápis lápis pôr pôr bebida bebida golpe golpe conversa 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 computador 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 lidar com lidar com lidar com lidar com balão 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 cozinha 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 que 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 desperdício 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 Pês 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 Postar 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 De praia De praia De praia De praia Mapa 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 Computador Computador Lidar com Lidar com Lidar com Balão Balão Cozinha Cozinha Que 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 Desperdício 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 Pês 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 Postar 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 De praia De praia De praia Mapa Mapa Clube 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 Brinquedo 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 Bonita 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 Lavo 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 Caminho 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 Fora 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 História 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 Amor 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 tubo 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 sei 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 clube clube brinquedo 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 bonita 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 lavo 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 caminho 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 fora fora história História Amor Amor Tubo Tubo Sem Sem Aqui 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 Boa 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 Mudança 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 mover 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 prática 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 muito de muito de muito de muito de página 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 fechar 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 colega colega de classe colega de classe legaço 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 aqui 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 boa boa mudança 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 mover mover prática prática larga clica muito de e e e e e e Página. Página. Fechar. Fechar. Colega de classe. Colega de classe. Lugar. Lugar. Frio. 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 Interruptor. 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 Bilhete. 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 Mil. 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 Sapato. 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 Piscina. 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 Quando. 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 Coração. 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 Ocultar. 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 Dinheiro. 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 Frio. Frio. Interruptor. Interruptor. Bilhete. 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 Mil. Sapato. Sapato. Piscina. Piscina. Quando. Quando. Coração. Coração. Ocultar. Ocultar. Dinheiro. Dinheiro. Naquela. 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 refeição. 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 Álbum. 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 Álbum O O O O Entre 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 Colocar 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 Alto 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 Sala 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 Era 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 Galinha 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 Naquela Naquela Refeição Refeição Álbum 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 Ó Ó Ó Entre Entre Colocar Alto Sala Era Galinha Galinha Mês 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 Tornar-se 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 Dó 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 Piquenique 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 Puxar 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 Rosa 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 Rainha 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 Frango 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 Cenário 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 Leva 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 Mês Mês Tornar-se Tornar-se Dom Dom Piquenique Piquenique Puxar Puxar Rosa Rosa Rainha Rainha Frango Frango Cenário Cenário Leva Leva Sopa 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 Onde 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 Estúpido 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 forte forte curso 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 modelo 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 igreja 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 do que do que do que do que do que cesta 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 sopa sopa onde onde estúpido 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 choro 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 forte 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 curso 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 modelo modelo igreja 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 Finum Mat 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 Copia de Copia de Copia de Copia de West West Oeste Oeste Pega 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 Faas 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 Rij Rij Rei Através 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 Melão 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 Contar 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 Refino Refino Mate Mate Cópia de Cópia de Oeste Pegue Pegue Faz Faz Rei Rei Através Através Melão Melão Contar 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 Com 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 Chão 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 Chapeu 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 Nadar 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 pista 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 velozes 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 açúcar 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 livre 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 gelo 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 rico 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 com com chá chá chapéu 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 nadar nadar na ática rica 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 Velozes Velozes Açúcar Açúcar Livre Livre Gelo Gelo Rico Rico Avião 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 Ouvir 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 Barato 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 Canto 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 Ônibus 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 Lago 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 não não borda borda sobre 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 avião ouvir ouvir barato canto canto ônibus ônibus lago lago giz giz não não borda 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 sobre sobre caminhada 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 Escova Baixo 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 Comprar 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 Flor 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 Vídeo 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 Em 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 Casar 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 Esperar 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 Primo 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 Caminhada 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 Escova 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 Baixo 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 Comprar Comprar Flor Flor Vídeo Vídeo Em Em Casar Casar Esperar Esperar Primo Primo Cheio 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 Longe 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 Vanda 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 Rapidez 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 Agora 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 Corpo 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 Lábio 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 Idiota 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 Montanha 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 Sentar 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 Cheio Cheio Longe Banda Banda Rapidez Rapidez Agora Agora Corpo Corpo Lábio Lábio Idiota Idiota Montanha Montanha Sentar 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 Juntes 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 FACA Impressão 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 Pessoas 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 Saltar 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 Início 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 Gosto 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 Bolsa 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 Laranja Laranja Faca 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 Impressão 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 Pessoas 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 Temer Gosto. Bolsa. Bolsa. Laranja. Laranja. Pepele. Pepele. Enfermeira. 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 Então. 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 Novamente. 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 Sol. Sal. 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 Corfinho Corfinho Boço 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 Eles 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 Alguns 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 Muitos 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 Atrás 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 Enfermeira Enfermeira Então Então Novamente 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 Sol 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 Com Bas Bolso, bolso, eles, eles, alguns, alguns, muitos. Muitos, atrás, atrás, estar, 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 balanço. Balanço, balanço, balanço. Compreendo. 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 Poucos. 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 Cortar. 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 Qualquer. 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 Abrir. 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 Prato. 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 Loja. 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 Estar. Estar. Balanço. Balanço. E. 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 Compreendo. Compreendo. Poucos. 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 Cortar. Cortar. Qualquer. Qualquer. Abrir. Abrir. Prato. Prato. Loja. Loja. Fim. 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 Limitar. 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 Deslizar. 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 Cidade. 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 Estranho. 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 Últim. 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 Céu. 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 Clima. 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 Vegetal. 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 Pontapé. 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 Pontoapé. Fim. Fim. Limitar. Limitar. Deslizar. Deslizar. Cidade. Cidade. Estranho. Estranho. Último. Último. Seu. Seu. Clima. Clima. Vegetal. Vegetal. Pontapé. Pontapé. Dar. 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 Folha. 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 Faço. 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 Mal. 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 Salava. 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 Giz de cera. Giz de cera. Giz de cera. Giz de cera. Pequeno. 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 Veja. 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 Caminhar. Esperança. Caminhar. 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 caminhar dar dar folha folha faço faço mau mau salada salada giz de cera giz de cera pequeno pequeno veja veja esperança esperança caminhar caminhar chave 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 Ceia Chegás País Machucar 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 Guache 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 Nome 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 Escolher 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 Quadrado 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 Pesado Pesado Chave 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 Ceia Chegar 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 País País Machucar 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 Elmestir Tmetro Poe Sua Escolher Quadrado Quadrado Pesado Pesado Acento 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 Cavalo 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 Telefone 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 Narrafa 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 Garoto 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 Errado 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 Ver 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 Guam 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 Tampa 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 Apreciar 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 TULFONE GARRAFA 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 ERRRAFA Errado Errado Ver Ver Como Como Tampa Tampa Apreciar Apreciar Banho 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 Socorro 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 Até 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 Trabalhos 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 Introduzir 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 Ar 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 Equip Equipe 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 Violão 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 Construir 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 Fácil 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 Banho Banho Socorro Socorro Até Até Trabalhos Trabalhos Introduzir Introduzir Ar Ar Equipe Equipe Violão Violão Construir Construir Fácil Fácil Guerra 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 Louco 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 Evô 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 Devolta 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 Ano 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 maio 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 questão 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 lugar colocar lugar colocar lugar colocar lugar colocar eu 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 barco 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 guerra guerra louco louco avô avô de volta de volta ano ano meio 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 questão 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 lugar colocar lugar colocar eu eu barco 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 isto 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 maio 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 morto 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 Ombro 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 Aldeia 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 Nuvem 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 Rocha 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 Senhor 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 Exemplo 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 Uvã 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 Isto Maio 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 Morto 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 Ombro 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 Aldeia 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 Nuvem Nuvem Rocha Tro researchers Rocha 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 Senhores Rocha Ouvim Rcioso 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 Azou Azou Azul Azul Surpresa 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 Gostar 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 Camisa 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 Escola 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 Quieto 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 Fazenda 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 Mesmo 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 Nunca 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 Recioso Recioso Azul Azul Surpresa Surpresa Gostar Gostar Camisa Camisa Escola Escola Quieto Quieto Fazenda Fazenda Mesmo Mesmo Nunca Nunca Pe 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 Anel 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 Jardim 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 Tamanho 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 Som 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 Gravata 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 Sujo 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 Fracto Factu Factu Somente 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 Ampla 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 Pé Pé Anel Anel Jardim 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 Tamanho 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 Som Som Com Pó Gravata 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 Sujo Sujo Actu FACTO SOMENTE SOMENTE AMPLIA AMPLIA TRAVALHO 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 LENTO 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 COZINHAR 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 GASTAR 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 Levar 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 Beria 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 Acima 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 Pinho 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 Pintura 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 Para 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 Trabalho Trabalho Lento 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 Cozinhar Cozinhar Gastar Gastar Lavar 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 Pared 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 Acima Acima Pared 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 Friado 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 Como 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 Botão 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 Pai 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 Ponto Ponto Deus 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 Orelha 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 Também 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 porta 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 friado friado como como botão botão pai pai manteiga manteiga ponto ponto Deus Deus orelha 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 também 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 porta 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 desenhar 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 tipo 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, todos, todos, todos. Desculpa, 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 desculpa. Polvisão 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 Pass 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 Olume 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 Ótim 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 Carta 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 Desenhar 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 Tipo Tipo Eu vou, eu vou, eu vou, todos, todos. Todos Todos Desculpa 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 Televisão Televisão Pas Merью Pas Paz beliefs Pas Óléum Óléum Carta Ótimo Desenhar Ótimi Carta Esqueço Esta noite Esta noite Esta noite Copo 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 Suco 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 Erros 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 Cebonete 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 Sim 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 Campo 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 Certo 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 Osso 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 Esqueço Esqueço Esta noite Esta noite Esta noite Copo 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 Certo 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 Erros 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 Cebonete 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 Sim 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 Campo 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 Certo Certo Osso 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 Placa 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 Sombrio 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 Sorriso 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 Irmã 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 Trem 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 Olho 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 Vapor 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 Olho 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 Nonre 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 Placa Placa Sombrio Sorriso Sorriso Irmã Irmã Trem Olho Olho Vapor Vapor Despertar Despertar Caminhão 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 Nome 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 Contagem 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 Quemar 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 Punz 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 Ponte Costumeiro 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 Leve 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 Começar 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 Meteor 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 Estação 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 Vento 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 Contagem Contagem Queimar Queimar Ponte Ponte Costumeiro Costumeiro Leve Leve Começar Começar Metró Metró Estação Estação Por sorte Por sorte Vento Vento Bandeira 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 Obrigado 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 Problema 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 Pássaro 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 gentil 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 export 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 viagem 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 lição 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 Tio 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 Apartamento 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 Bandeira Bandeira Obrigado Obrigado Problema Problema Pássaro Pássaro Gentil Esporte 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 Viagem Viagem Lição 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 Tio 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 Apartamento Apartamento Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Arquiris 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 Dólar 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 Régua Régua Regua Régua 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 Vez tem Vez tem Vestem Vestem De outros De outros De outros De outros Março 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 Fraco 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 Estrada 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 Minuto 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Arquiris Arquiris Dólar Dólar Régua 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 Vestem Vestem De outros De outros De outros Março 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 Minuto Minuto Com licença Com licença Com licença Com licença Presente 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 Deixei 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 Deixo 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 A Homem 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 Pergunte 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 Brilhante 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 Dança 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 Rir 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 Com licença Com licença Com licença Presente Presente Deixei Deixei Dedo Dedo A A Homem Homem Pergunte 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 Brilhante Brilhante Dança 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 Rir 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 Encontrar 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 Pressa 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 Passar 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 Médico 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 FAMOSO VAI VAI AUTO 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 AGUA 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 CHVEI 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 ENCONTRAR ENCONTRAR PRESSA PRESSA PASSAR PASSAR MÉDICO 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 UMA VEZ FAMOSO FAMOSO VAI VAI AUTO AUTO ALTO AUTO AGUA AGUA CHVEI 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 NUGRAO 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 FOGÃO 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 METADE 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 FOGO 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 PASSEIO 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 Colina Colina Mar 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 Ensinar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo A rua A rua A rua A rua Negrau Negrau Fogão Fogão Metade Metade Fogo Fogo Passeio Passeio Colina 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 Mar 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 Ensinar 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 Ao longo Ao longo Ao longo A rua A rua A rua Perdão 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 Ilha 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 Mas 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 Escrever 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 Rompas 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 Terminar 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 Sair 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 Espelho Sonho 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 Asa 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 Perdão Perdão Ilha 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 Mas 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 Escrever Escrever Rompas Rompas Terminar Terminar Sair Sair Espelho Sonho Sonho Asa Asa Em breve Em breve Em breve Em breve Senhora 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 Novo 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 Ontem 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 Aeroporto 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 Maravilha 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 Darf 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 Moeda 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 Filha 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 Café da manhã 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 Novo. Novo. Ontem. Ontem. Aeroporto. Aeroporto. Maravilha. Maravilha. Darfo. Darfo. Moeda. Moeda. Filha. Filha. Café da manhã. Café da manhã. Cidade. 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 Discar. 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 Conhecer 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 Hamburger 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 Haja 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 Transportar 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 Muito 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 Piloto 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 Ler Taxi 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 monopol Papa Taxi Cola nit destabil Car Ab aumento Transportar Transportar Muito Muito Piloto Piloto Ler Taxi Inverno 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 Tinta 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 Frent 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 Tia 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 Frent 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 Toc Tocar 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 Importam 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 Virar 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 Genela 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 Branco 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 Inverno Inverno Tinta Tinta Frente Frente Tia Tia Porco 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 Tocar Tocar Importam Importam Virar 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 Genela 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 Branco 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 Utono 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 Tiers 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 Suave 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 Senhorita, senhorita, cacete, 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 cacete. Viver, 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 exercício, exercício, exercício. Bolo, 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 bolo. Enviar, 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 enviar. Notícia 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 Outono Outono Ter Ter Suave Suave Senhorita Senhorita Cacete Cassete Cassete Viver Viver Exercício Exercício Bolo Bolo Enviar Enviar Notícia Notícia